Vamos esperar o pessoal entrar aí, né, meu amor? É verdade, pastor, David. Nesse domingo, nesse domingo aí, chuvoso. Agora tá um solzinho. Sai um solzinho. Me escondido, né? Me escondido, tá com medo de sol. Começa a chuva de novo, daqui a pouquinho tá o sol, daqui a pouquinho tá a chuva. Tá igual antigamente, que meus pais falam, a mãe sempre fala, falam, né? A mãe sempre fala assim, sol e chuva, casamento da viúva. É. Naquele dia só eu brincava assim também. É, lembra? Verdade, vamos esperar o pessoal entrar aí, pessoal. Ó, estão começando a chegar. Eu pensei, será que estão dormindo as horas? As horas são quase três horas da tarde. Vai, Davi, eu tava dormindo até agora ainda. Tô chegando o pessoal, vamos esperar o pessoal entrar. Tá chegando aí, Davi? Tá chegando. Então vamos falar um pouquinho aqui, irmãos, que a nossa confiança está no Senhor. É verdade. É bom dia ou boa tarde? Mas tem que dar pro povo assim? Boa tarde, né? É? A paz do Senhor, boa tarde. Mas pra quem acordou agora assim também? Uma hora da tarde? Boa tarde. É que depois do meio-dia, boa tarde, independente de quem acordou. Ah, é? É. Oi. Boa tarde, Padre Senhor, irmãos. A gente brinca aqui um pouquinho. Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom estar aqui nesse domingo, né? Essa tarde de domingo, igual o pastor Davi disse aí, né? Entrando nessa live aí com Davi e Liliana, né? É muito gostoso, né, Davi? Ver os irmãos entrar ali, compartilhar nossa live, né? Ver o nome dos irmãos ali, alegre o nosso coração, né? E eu acredito que alegre o coração de vocês que estão aí também entrando nessa live, nessa tarde de domingo. Aí, certamente com as suas famílias, né? Ou com seus pais, ou num sítiozinho, comendo franguinho caipira, Davi, do céu. Me mandaram frango caipira aí. É, tá aí, né? Ver lá. Vem dar onda ali, Timbó? Timbó grande, né? Ei, irmã, obrigada, hein? Valeu, irmãozinho. Timbó grande, mandaram frango caipira aí. Eu sou mineira, amo franguinho caipira na panela. Já tô vendo aqui de longe, nosso amigo Aldemar Vaiboda tá aí, ó. Ah, o Vaiboda é assíduo do programa dos irmãos de Ana, da Vila e Liliana. Ele sempre tá aí na... Bom, já vou pedir aqui no começo, enquanto o pessoal tá entrando aí, pros irmãos deixarem estrelinha pra nós, nos abençoarem com as estrelinhas, né? Essa estrelinha nos abençoa muito, irmão, sabe? É uma ajuda que a gente tem aí nesse tempo de pandemia, que estamos todos parados, né? E quando manda estrelinha, está abençoando o nosso ministério, abençoando o nosso programa, a nossa live que fazemos aí. Irmãos de Ana faz toda quarta-feira, agora fizemos sábado, agora terça-feira que vem vai ser Irmãos de Ana de frente com a palavra. É muito bom nós falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Então você nos ajuda, mandando estrelinha, incentivando a nossa live aí, Fala, Irmãos de Ana, continue aí, que tá sendo um benço pra nossas vidas e tal, e tá nos ajudando, tá, irmão? Mas agora nós vamos começar aí, daqui a pouquinho, esperar o pessoal entrar, tá entrando o pessoal ainda aí. Vamos falar sobre confiar no Senhor Jesus, tá bom? Vamos falar sobre confiar no Senhor Jesus. Que foi o que a gente fez nessa pandemia inteira, né? Ou, confiando no Senhor Jesus a pandemia toda aí, né? E Deus tem nos honrado. Então eu vou esperar você entrar aí, você que... Nós fomos hoje aqui, como sempre, nós fazemos a live da nossa casa, né? Estamos em casa aí nessa manhã, nessa tarde. Aí, ó, viu? Você acordou agora. É possível me falar de manhã? Você acordou agora, né? Não, não acordei agora, não. Não é de manhã, não? Eu acordei hoje, eu dormi, era umas nove, nove e quinze da manhã. Que milagre, Jesus, porque seis e meia da manhã ele já tá colinha aberta. Isso porque eu cheguei essa manhã, era... Você chegou essa madrugada, era umas duas e meia? Duas e meia da manhã. Tava fazendo o que, será, né? Fui tarrafiar, pegar uns peixes, né? E pegou, né? Peguei uma tainha bonita. Pegou uma tainha, né? Fui eu e meu irmão Erdolino, meu irmão Passou Zé Carlos. O Erdo, como sempre, assoriu tudo e pegou duas, né? Já pensou? Não, e ele é mesmo. Esse dia ele foi tarrafiar com o Júnior, o filho, né? Sempre pega, né? É, acho que ele pegou umas seis tainha. É verdade. O Júnior e o Erdolino. É verdade. Tem sorte pra jogar a rede ali, jogar a tarrafa e pegar a tainha. E pensa num peixe gostoso, né? Bom, e nós pegamos a tainha e chegamos... Dois e meia da manhã. Tarrafiando. Gosta de tarrafiar, gente. Depois eu vou mostrar as tarrafas. Tarrafiar é jogar a tarrafa no mar. Jogar rede, né? Depois eu vou mostrar uma outra lá e nós vamos mostrar as suas tarrafas. Vamos. O pessoal vê o que é uma tarrafa. E mostrar os peixes também, né, Davi? Porque senão você vai ficar com aquela história assim de pescador. É verdade. Mas pegou um peixinho, né? Chegamos umas duas e meia. Chegamos umas duas e meia. Dormimos. Acho que era umas três e meia até pegar no sono. Fui limpar o peixe, né? Foi limpar o peixinho. Foi cortar o peixinho. Às três e meia, né? Fui dormir. Às nove e meia eu estava em pé. Eu dormi seis horas, foi bom, né? Seis horas foi bom. Meu amor, fala o nome dos irmãos que estão aí. Pra nós começarmos a falar um pouquinho aí da... Davi, tem um monte de gente aqui. Agradecer aos irmãos que estão entrando. Os irmãos que estão entrando. Que bom mandar as estrelinhas pra nos abençoar. E nós vamos falar sobre a palavra. Vai lá, meu amor. É isso aí. Ó, gente. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Que eu já fiz uma confusão. O quê? Peraí, peraí. Não. Aí. Beleza. Adriana, já estou chegando. Davi, Liliana, já estou na escuta. Que benção, Adriana. Beijo, irmã Adriana. Deus abençoe sua vida. Também o irmão Valdemar. Vai, voda. Paz do Senhor, amigos. Olha, distribuidor de estrelas. É, ele sempre manda essa linha pra nós, Valdemar. Eita benção. Elisângela também. A paz do Senhor. Elisângela Carol. Tá aí escutando. Também a Cássia Souza. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Cássia. Beijos. Mã Cássia é lá de... Não é, né? Aquela irmã lá de... Cássia é de Chapecó? Não, não é a loira, não. É outra Cássia. Um abraço, Mã Cássia. Desabençoe. Silas Ferreira. Paz, meus irmãos. Faz 40 anos que eu escuto os irmãos... Olha aí, viu? Os louvores dos irmãos Vianas. É isso mesmo. Porque nós dois tem 27 anos de carreira. 27 anos. Os irmãos Vianas tem 40. É, benção de Deus, né? Obrigado. Irmão Silas, um abraço. Um bom domingo pro senhor e sua família. Pra... Também pra Vera. Pra Vera Fernandes. Deus os abençoe, amados, assistindo aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Davi. É. Lá onde vocês sempre estão, né? Esse Rio Grande do Sul é o... É a segunda casa dos irmãos Vianas. É a nossa segunda casa, é verdade. Que é um estado que vocês muito viajam, né? É verdade. A irmã Terezinha Silva, que maravilha. Vocês fazem juntos a live. Ah, obrigada, irmã Terezinha. Olha por nós aí, amo vocês. Irmã Isabel, Isabel Pacheco da Silva. Paz do Senhor. Casal abençoado. Obrigada, irmã Isabel. E também, irmão Ailton. Paz do Senhor, amados. Quando vocês mandarem aí, coloca só a cidade, o estado que vocês são, pelo menos, pra nós divulgar aqui também, tá bom, gente? Então vamos lá, meu amor, na palavra? Vamos. Deixa eu ler aqui o último... Mais um, hein? É, entrou aqui, irmã. Aurelene, paz do Senhor Jesus para os irmãos. Camará. Camará, ama os irmãos e ama. Camará, isso aí. Camará. Onde que é? Não sei lá lá, não. No Ceará, também. Você é o pastor, irmão da Lodiceia? Ah, o pastor Jessé? Não, outro. Pastor... Peraí, é tanto irmão que a Lodiceia tem, né? Quinze, acho, sei lá, vinte. Irmão, deixa eu ver aqui, deixa eu... Ai, meu Deus do céu. Então, meu amigo, você é da minha mãe. Amigo, vai esconder. Meu Deus, eu não dou. Ele, a esposa, né? A família que estivemos lá cantando em Camará. Camará. Estivemos cantando lá em Camará. Foi uma vez. Não é o Jessé? É o... Meu Deus do céu. Então, vamos lembrar do Palavra. A mulher dele tirou tanto saio de mim lá. Tirou tanto saio de mim, porque, assim... Tem umas palavras que a gente fala aqui no Paraná. Umas conversas que a gente fala no Paraná, né? Que não pode falar lá. E eu falei, não sabia, eu fui inocente. E eu esqueci o nome dele. Era em Namará. Vamos lembrar. Mas é o pastor do Camará. Gente, irmã Terezinha... Irmã Terezinha, deixa eu ver de quem que é aqui. Irmã Aurilene, passa o nome do pastor aí pra nós, irmão. Pelo amor de Deus, vamos passar vergonha aqui, Jesus. Irmã Terezinha, eu sou de Videira, Santa Catarina. Ô, irmã. Pessoal de Videira e Santa Catarina. Amo o pessoal aí de Santa Catarina. Pô, hospitaleiro mora no nosso coração. Também, irmã Isabel, amo ouvir vocês. Irmã Aurilene. Pastor Jonas. Pastor Jonas. Amelda, Jonas e Daiane, né? Um abraço. Pastor Jonas e toda a família. Depois dos 20, pastor Davi. É verdade. A gente esquece um pouquinho as coisas, não esquece não? Esquece mesmo. Depois dos 20 anos, irmão. Até os 15 a gente lembra. Passou dos 20. É verdade. Irmãos, é o seguinte. Então vamos falar sobre a palavra. Só dando mais um reforço para os irmãos aí. Nos abençoar com as estrelinhas. Porque a estrelinha está nos abençoando muito aí na nossa live, viu? Nos ajude. Vamos então ler a palavra, Liana? Vamos ler aqui o Salmos número 20, tá bom? Bom, a oração pela vitória, Salmo de Davi, ao regente do coro. Vamos ler lá, então. Diz assim a palavra de Deus, o Salmo 20. Ó rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte de Sião ele o ajude. Amém. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer o seu sacrifício queimados no altar. Que Deus satisfaça o seu desejo, ó rei. E permita que todos os seus planos dê certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus. Levantaremos a bandeira da vitória, que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei e a quem ele escolheu. Do seu santo céu ele responde. E com seu grande poder ele torna vitorioso. Alguns, eu quero pegar essa palavra aqui, irmãos, 27. Alguns, escuta aí Liliana. Fala aí, pastora. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao rei. Responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. Confiar no Senhor. Olha que palavra nessa manhã. Muitos confiam em carro, outros confiam em cavalo de guerra, né? Mas nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus e confiamos neles. Irmãos, é o seguinte. Tem muitas pessoas que confiam no seu poder, confiam na sua riqueza, confiam nos seus bens materiais. Não é verdade? E muitas vezes se esquecem do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que passam momentos aqui na terra, que nós estamos na terra, né? Sim. Passam momentos aqui na terra, vivendo, quando você olha, assim, vivendo do bom e do melhor, né? Você vê a pessoa passando bem, aquela coisa toda e confia naquele dinheiro, confia na riqueza. Dão calote nos outros pensando que estão se dando bem, não é verdade? Faz tanta coisa, irmão, por causa do dinheiro, por causa de uma posição. São quantas pessoas, por causa de uma posição, independente de que seja, político, mesmo eclesiástico na igreja, né? Fazem de tudo pra ter uma posição ou dentro da igreja, ou dentro do município, dentro do estado, né? E a gente, do mundo, né? E a gente vê tanta gente brigando pra ter uma posição, porque aquilo ali, pra ele, é o Deus dele. É verdade? Ele confia naquilo ali, que se ele tiver no poder, se ele tiver no poder, ele vai estar bem. Se ele tiver rico, mesmo prejudicando os outros, ele vai estar bem. E esquece que nós temos um Deus. Esquece que nós temos um Deus, que nós dependemos desse Deus. É verdade. Que tudo que nós fazemos é pra esse Deus, que tudo que nós precisamos é ele que nos dá. E a pessoa esquece, porque confia nos carros, nos cavalos, no dinheiro, na riqueza, e esquece de Deus. Na fama, é verdade. Muitas pessoas sofrendo aí porque confiaram nos seus bens. E hoje estão sofrendo, porque deixaram o Senhor Jesus de lado. Mas nós, nós, tô falando de nós, irmãos, nós confiamos no Senhor Jesus. Não é verdade, meu amor? É verdade. É só ele, né, Davi? Eu sempre falo assim que, nossa, eu conheço Jesus desde os meus seis anos, né, de idade. Quando uma crente, na época, né, era falado assim, hoje é evangélico, né, é bóspel. Uma crente foi trabalhar na casa da minha mãe. E meu pai sempre foi uma muito bem de vida, né, fazendeiro, muito rico. E ela foi trabalhar pra nós. E eu lembro-me como hoje, eu era criança, é, eu lembro como hoje, assim, que meu pai falou pra mamãe assim, ó, Zilda, negócio é o seguinte, ela pode até trabalhar aqui. Mas você já avisa ela pra ela não falar de crente aqui dentro dessa casa, não. Porque senão ela ganha a rua, tá? Não vem falar desse Jesus aí, desse negócio de crente aí, porque senão ela vai ganhar a rua mesmo. E a mãe, naquela época, né, o crente era muito bem aceito no comércio, nas casas, sabe, Davi? De família. Porque o meu pai sempre falava assim, que o crente, ele não passava a mão no que era dos outros, não roubava, entendeu? Então ela foi trabalhar pra nós. E a gente ali naquele, no quieto dela, e ela muito carinhosa, muito amorosa, que é a irmã Maria. Ela mora ali na cidade de Cosmópolis, estado de São Paulo. E ela é pastora, né, é pastora. E aí, hoje ela é pastora, né? E naquela época, muitos anos atrás, ela orava em silêncio, no silêncio dela, né? Eu lembro que a mamãe chamava ela pra almoçar, porque lá em casa, apesar da posição social que meu pai tinha, os funcionários nossos comiam com nós assim na mesa. Não tinha aquela separação, o patrão come agora e o funcionário depois, era tudo junto. E ela sempre, né, a mãe chamava ela pra vir almoçar, vir almoçar Dona Maria. E ela falava assim, não, Dona Zilda, agora não, mais tarde eu almoço, pode ficar tranquilo. Mas a gente não sabia, né? E naquele tempo, ela tava, naquele tempo que ela não vinha almoçar, a gente não sabia, mas depois a gente, né, ficou sabendo, quando a gente conheceu Jesus, que ela estava jejuando e orando pela alma da minha família. Que bênção, né? E através da irmã Maria, foi eu, a minha irmã Lilian, minha mamãe. E depois de cinco anos, foi cinco anos, dez anos, foi o meu pai, né? Aceitou a Jesus. E hoje a nossa família, podemos falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? E eu fui criada, David, naquele tempo, os pastores pregavam muito sobre a confiança em Jesus, a confiança em Deus, né? Apesar de você trabalhar, apesar de você ter os seus afazeres, né? Ter o seu dinheirinho, ter as suas coisas. Mas eles sempre falavam da providência de Deus, né? Da confiança que você tinha que ter no Espírito Santo, em Jesus, né? Que Deus ia prover, que o Espírito Santo ia prover, né? E a gente cresceu ouvindo essa palavra, em confiar na providência de Deus. Então, até hoje, eu confio na providência de Deus. É, fazer uma pergunta para os irmãos, em quem você está confiando? Em quem que você está confiando? No seu dinheiro, no seu bom emprego, no ser humano, quem sabe no seu pastor, quem sabe em quem você está confiando, hein? Nós sabemos que a nossa confiança é no Senhor Jesus, irmãos. Nós vemos aqui, meu amor, nessa pandemia que nós estamos passando aí, nessa crise, eu vi um negócio muito interessante. Que essa pandemia não teve rico, não teve pobre, não teve negro, branco, não teve ninguém. É, todos passaram por essa pandemia, tá? Todos estão sofrendo de um jeito ou de outro. Se Deus, se Deus te deu graça e você não pegou essa doença, você está passando do outro lado. Que é a crise financeira, não é verdade? É. Então, eu vi quantas pessoas milionárias, cheias do dinheiro, ricas, cheias do dinheiro, o dinheiro dela não deu pra fazer nada nessa pandemia. É que o povo não notou o que Deus quis mostrar, pastor Davi. Eu penso assim, Deus mostrou ao povo, não só o Brasil, mas também ao mundo, que nós somos todos iguais. Pra ele, é igual. Não tem cor, não tem tamanho, não tem raça, né? Não tem posição social, cargos, fama. Pra ele, nós somos filho igual. É isso que ele quis mostrar. Muita gente não viu, não observou, deixou passar, né? Poderia ter observado, mas não observou. Esse tempo de pandemia... Ai, Mariliana, por que você fala no tempo de pandemia? Porque, há tempos atrás, a gente não via muitas coisas, não, irmãos. Eu falo em conhecimento de causa, eu estou falando de mim. Estou falando de vocês, não. Estou falando da Mariliana. Igual eu estava falando pra minha filha ali de Joinville, a Cat. Eu estava falando assim, que às vezes a gente não dava valor naquele sobra de arroz que você faz no almoço e sobra pra janta. Ok? O que a gente fazia? Ah, sobrou só um pouquinho, vou jogar fora. É. Hoje a gente faz tanta coisa que aquela sobra de arroz, faz rosca de arroz, faz bolinho de arroz. Então, assim, é umas coisas tão mínimas que a gente não observava, não só a questão da alimentação, em outras questões, a família, tempo. Hoje nós temos tempo, porque nós temos que ficar em casa. Não podemos estar toda hora na pizzaria, no restaurante, ou passeando, né? Apesar que eu e Davi pra passear é muito raro, porque o pastor Davi é muito caseiro. Então não dá, né? Quando eu vou passear eu já levo a mamãe. Mamãe! Agradecer a irmã Fabiana, só um pouquinho pra cima, né, meu amor? Aqui tem um irmão, aqui lá de Londres, Davi, ó. Fabiana, essa que você vai falar? Andreas, isso. Ela mandou 50 e salinha pra nós. Ô, irmã, Fabiana, valeu, obrigado por estar ajudando aí o ministério dos irmãos Viana, né? Davi e Juliana. Também tá a Rosicléia, tá aí, Davi. Tá aí, um abraço, Rosicléia, o Eliseu Silva, toda a família, né? O Eliseu Silva, cantor Eliseu Silva, Deus abençoe. O pastor Davi, eu vi o filho dele cantando esses dias, ele fez um vídeo, mas é o Eliseu cantando. Que benção, né? Não, tá igual a voz, gente. Deus abençoe a família de vocês. É uma coisa que a gente tava falando ali, meu amor. Então, então a gente não dava, assim, a gente não dava tanto valor, né? Então, assim, o pastor Davi é muito caseiro. A Liliana gosta de passear, mas ele é caseiro, é o jeito dele, né? É igual o nosso filho João Júlio, também é muito caseiro. Então, o que eu faço? Quando eu quero dar uma voltinha, uma passeadinha, pego a mamãe, que a mamãe também gosta de dar uma volta, e aí a gente vai dar uma passeadinha. Mas aí não pode tirar ela do carro, né? Só posso andar de carro mesmo dentro. Mas tá bom, já tá valendo. Então, assim, a gente não tem esse tempo de estar, né? A gente não tinha esse tempo de sentar, tudo corrido, tudo muito rápido. Quer fazer uma live aqui? Não, não tem muita pressa, muita correria. Pra quê? Eu pergunto, adiantou do quê? Nada. Por isso que nós temos que confiar no Senhor Jesus. Porque essa vida é tão passageira, essa vida é tão rápida que passa, irmão. Eu vi isso dali quando você perdeu o teu pai. Foi muito rápido. É rápido, né? O negócio é de um dia pra outro, que é porque você tem, que é porque você já não tem mais. Mas, então, irmão, nós temos que, em primeiro lugar, confiar no Senhor Jesus. Confiar, muito, né? Entendeu? Muito. É depositar toda a confiança. Eu fui uma pessoa assim, eu sou uma pessoa, né? Que eu tenho, eu confio muito no Senhor. Eu falo que o Davi tem uma fé, assim, muito grande, né? E até comparo ele, assim, com a minha mãe. Que a minha mãe, a irmã Zilda, ela tem uma fé tão grande que aquilo entra em você. É. Né? Quando você chega com algum problema, ela te fala uma palavra, assim, tão, com tanta convicção, com tanta força, que aquilo entra dentro de você e te fortalece também. Assim, o pastor Davi, eu falo que ele tem uma fé, assim, muito grande. Eu vou confessar, eu tenho fé. Eu tenho honrado. Mas, assim, acho que tem pessoas que têm mais fé. É. Né? Você é um. Ah, obrigado, irmão. Obrigado. É que, assim, irmão, nós temos que confiar. O que é uma pessoa que nem eu? Uma pessoa que nem eu, que vivo do ministério, da minha esposa, vivemos da obra. Agora, em quem eu vou confiar se não for no Senhor Jesus? Quem que é, quem que é o meu patrão? É verdade. E o meu patrão é Jesus. Meu patrão é Ele que está me cuidando todos os dias. É Ele que me dá saúde todos os dias. É Ele que prepara trabalhos pra mim viajar todos os dias. É Ele que abençoa você pra você mandar estrelinha pra nós aí, eu tocando no seu coração. É verdade. Pra você nos abençoar com uma estrelinha ou com uma oferta, né? Que eu e o Paulo José Carlos, nós era muito acanhado, assim, pra falar de oferta. Nós era muito acanhado, assim, porque... Uma também que a gente, Deus tinha abençoado, Deus estava abençoando tanto que a gente não via essa necessidade. É verdade. Não que Deus não está abençoando hoje, irmãos, é bem diferente. Não tem, ó, não tem faltado... Davi, nós vamos ter muito esse mundo, vamos voltar, né? Não tem faltado, ó, o pão sobre a mesa. Deus não tem deixado faltar. Não. O pão, o alimento sobre a mesa. Aliás, Deus tem cuidado de muita coisa nossa. É, nos mínimos detalhes. Eu acho que até mais do que antes. É verdade. Né, Davi? É verdade. Porque... Sabe por causa do que, irmão? Antes a gente não observava, irmão? Porque hoje a gente tem que observar o que Deus está fazendo. É o que você estava falando, ali, quando chegou essa pandemia, a gente consegue ver as coisas no mínimo detalhe. A gente consegue. Antigamente a gente não via nada. É tudo corrido. Um corre pra lá, corre pra cá. Um tem que correr pra um lugar, tem que ir pra outro, tem que fazer o negócio. Quando você vê, passou o dia, as 24 horas foi embora. Às vezes nem pra dizer que você ama a esposa. Não, mas isso aí você sempre faz. É. Você, desde quando casei, ele não levanta sem falar que me ama? É isso mesmo. É isso mesmo. Declaração de amor, baby! É isso mesmo. Né? Sem falar que me ama. Sem falar que eu sou linda. É verdade. Cheirosa. E etc. Essa eu não posso falar. É isso aí mesmo, irmão. Tem que... Essa é a nossa... Ó, quem foi ali foi o Rodrigo Ribas. Esse irmão Rodrigo Ribas, nós que andamos em Curitiba, é uma pessoa muito maravilhosa. É. E é uma pessoa que manda estrelinha direto no nosso programa também. Tá vendo? Que bom. Um abraço, irmão. Rodrigo. Deus abençoe. Também o Eliseu colocou que tá aqui com saudade, Eliseu e a Cleia, né? A Val colocou aqui, casal lindo. Obrigada, Val. Olha o que a Val colocou aqui, ó. Beijo em você. A Val é assídua. Olha a Leila. Ela já é de carteirinha assinada. É. Olha o que ela colocou aí, ó. Olá, irmã Liliana, pastor Davi, sonhei com vocês, sonhei que vocês estavam em Sorocaba. Ô, Glória, quem sabe, pois é, quem sabe nós temos amigos ali, o Júlio César Marleno mora ali em Sorocaba, cantor júnior mora ali em Sorocaba, é só convidar nós que nós estamos lá, né? É, e a Bíblia diz que Deus cumpre o desejo do coração dos Júlios, quem sabe Deus cumpre nós vamos aí. Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Muita gente entrando aí, irmã Marlene Alves, é? Uhum. Pode ler, pastor Davi. A Patiô, minha querida, que saudade de vocês, estou muito feliz em ouvir a sua voz, Deus é maravilhoso, bom, fiel, beijos, abraços, saudades, opa, quem entrou aqui, o que eu vi também foi a Marileuza Viana, minha prima, nossa prima, né? Tá ali, ó, Marileuza Viana, Marileuza mora lá em Campinas, é ela que mora em Campinas, né? Isso, abraço para a Marileuza, para a Leocardio, para toda a família. Beijo, Marileuza, abraço para seus esposos, seus filhos, Deus abençoe vocês aí grandemente nessa cidade linda que é Campinas, né? Estadão de São Paulo. Então, voltando, irmãos, a palavra, olha aqui, ó, nós estamos falando sobre confiar em Deus. Em quem que você está confiando, irmão? Olha só, em quem está a sua confiança? É. A gente confia, às vezes, em tantas coisas que são tão vulneráveis, tão fáceis de subir. É que a gente quer confiar a gente mesmo, né? É. E a gente pensa que a gente tem força para fazer as coisas, se não for o Senhor Jesus, nós não fazemos nada, irmão. Ah, nem levantando a cama. Sem o Senhor Jesus, nós não fazemos nada, é verdade. É, muita gente confiando em tudo que tem, menos o Senhor. Eu quero ler mais um versículo que diz assim, ó, no Salmo, Salmo 125, aquele que confia no Senhor, são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas continuam sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em redor do seu povo, agora e sempre. Amém. Essa palavra que é importante é sempre, irmão. Até o final. Quando o salmista escreveu esse Salmo aqui, ele está falando daquele momento, mas ele lembrou, ele lembrou também de sempre. Quer dizer que agora Jesus está conosco também, a nosso redor. Nesse momento, né? Nesse momento. A nossa filha, o Marilhão, está trabalhando, ela está falando ali, né? Ô, beijo, minha prima, bom trabalho para você aí, né? Com a sua família. É, isso aí. O Elias também entrou aqui, o Elias falou assim, boa tarde, irmão. Então, a paz do Senhor Jesus, estou ligado aqui em quatro barras. Olha que beijo. Deus abençoe também o irmão lá de Sinop. É verdade. Se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Marilhão Zaviana, ela colocou aqui, o que ela colocou ali? Estou assistindo, o benção de Deus, palavra abençoada. Obrigado, prima. Amém, prima. Deus abençoe. Nós estamos falando aqui, prima, sobre confiar no Senhor Jesus, não é verdade? A gente confia em tantas coisas e muitas vezes esquecemos do Senhor Jesus. Eu estava falando dessa pandemia, que eu vi um negócio muito interessante, que eu comecei a falar aqui, queria que minha esposa me ajudasse a falar, sobre o dia de hoje. Essa pandemia chegou sem que ninguém esperasse, ninguém estava esperando. Todo mundo estava normal, cada um na sua, cuidando da sua vida, não é verdade? Correndo para lá e para cá, aquela coisa toda. Mas quando chegou esse vírus, que atacou o mundo, irmãos, não teve rico, não teve pobre, vamos repetir de novo aqui, não teve nada disso. Somos todos iguais, todos iguais. Obrigado, Joab e Nathalie e Luizze, pelas estrelinhas que você está mandando para nós. Deus abençoe. O irmão Rodrigo colocou aqui assim, mande uma saudação para minha esposa, a qual eu amo muito, e os meus filhos, Rian, Joab e Nathalie. E? Eloize, Nathalie e Luizze. Eloize. Um abraço. Beijo para vocês, beija a esposa aí do irmão Rodrigo Ribas, beijo para você, beijo para sua família e a Marileuza colocou, verdade. É, então irmão, não tem rico, não tem pobre, teve quantas pessoas aí, eles consideravam milionárias, consideravam que estava acima de todos, acima de tudo, mas esqueceram do Deus que nós servimos. Eles esqueceram que tudo está na mão de Deus, não é verdade? Hoje nós estamos aqui, eu com a minha esposa falando, comentando, né, sobre confiar em Deus, mas eles não sabem. Deus pode nos recolher, não é verdade? Deus pode nos recolher, porque isso é tão rápido, irmãos. A nossa vida aqui é como um vento, hoje está aqui, um pouquinho soma e já você não tem mais, você não vê mais ninguém, você não sabe, ah, eu tenho uma certeza que quando for viajar de novo aí, que está chegando nossas viagens novamente aí, né? Graças a Deus, né? É, graças a Deus. A agenda está voltando, né? Está voltando. Quando começar as viagens, quando estiver aí na estrada viajando, que a gente chegar em algumas igrejas, vamos sentir falta de muitas pessoas, que morreram por causa dessa pandemia. É verdade, pessoas jovens, Davi, pessoas novas. É, jovens, com certeza. Pessoas novas, né? Pessoas que a gente não esperava realmente, assim, que o Senhor Jesus recolhesse. Eu falo assim, pastor Davi, que tem pessoas que passaram por essa enfermidade aí, por esse vírus, não é nem enfermidade, é um vírus invisível. que Jesus levou, Jesus não permitiu a cura, mas teve muitas pessoas que foram para a UTI, que foram entubados e Jesus permitiu a cura, né? Então, eu acredito que estava no momento de Jesus levar essas pessoas. No projeto, né? No plano de Deus, né? Porque tem muita gente que não aceita, é, claro que não é fácil você perder uma pessoa que você ama, não é fácil. Perder muitos amigos nossos, gente, nosso pastor Elias. É, muita gente, pra falar aquilo, é muita gente, né? Meu Deus do céu, é, pastores aí do norte do Paraná, né? Pastores que entraram numa UTI, o Gleitson lá, do Catalão Goiás, né? É, entrou na UTI, foi entubado e Jesus curou ele, ele tá aí, alegre, saltitão, mandados pro Davi, quase todo dia conversando pro Davi, né, Gleitson? Um abraço pro senhor aí, pra sua família. Pastor Furlan, tá falando aqui, ó. Pastor Furlan, foi um, né? Que nós oramos bastante. Meu Deus, oramos pelo pastor Furlan. Mas ele tava no projeto da cura de Deus, ali. Curado, graças a Deus. Curado. Ô, pastor, fiquei muito feliz, hein? Deus abençoe, pastor Furlan. Deus abençoe, abençoador do nosso ministério também. Deus abençoe, pastor Furlan, viu? Senhor e a sua família. É um grande ofertante no ministério dos irmãos de Deus. É, é verdade. Obrigado, pastor Furlan, sempre tá nos abençoando aí. E Jesus curou ele, ó. Ele foi pro hospital, passou cada coisa lá, terrível, com certeza. Mas Jesus ressourou, porque não estava no projeto de Deus, né, pastor Furlan? Não estava no projeto de Deus. E aí ele tem muitas coisas pra fazer aqui na obra de Deus. Não estava no... Eu tenho medo do Elias Eliseu, vou falar aqui, porque são muito amigo nosso, que eu gosto demais, né, que a sua vida tá no controle de Deus. E é verdade. É isso mesmo. A vida nossa está no controle de Deus. A hora que ele falar assim, é só até aí, é só até aí. É verdade. Então, irmãos, olha aí, ó. Nós só falamos sobre confiar no seu Jesus. O pastor Furlan é lá de sertanejo, cidade de sertanejo, a Assembleia de Deus, a de sertanejo, né? Um abraço ao meu amigão. O que mandou mensagem foi a Marlene Alves. Sabe quem é a Marlene Alves? Marlene Alves. Você sabe o tanto que a gente estima vocês, amo muito vocês aí de Santa Bárbara do Oeste. Beijo pra você também, amo você. Foi muito bom ver que você entrou na nossa live, ó. Beijo, Davi Liliana. Claudio Miro da Costa, Anastácio, cantor abençoado. Um abraço ao pastor Presidente de Matinhos e a vocês também. Um abraço ao nosso pastor Presidente, a pastora Dair, a irmã Virgínia, a irmã Virgínia. A irmã Virgínia, a irmã Virgínia, a irmã Virgínia, a irmã Virgínia, a pastora Dair Leste. Se tiver assistindo a gente, é o nosso abraço e o nosso carinho. Ela sempre assiste ali, Davi. Eu mando o link pra ela, né? Aí ela, querendo ou não, tem que ver a da Virgínia aqui. Eita! Um abraço. Beijo, minha pastora Irmã Virgínia. Meu pastor, o Dair Leste, que respeito muito. Um grande homem de Deus. Fiz uma amizade muito grande com ele. Um abração aí no coração do Senhor, né? Deus abençoe a sua vida. Estamos orando por vocês, porque ele tá aí na frente da batalha da igreja. E a gente sabe que é um enfrentamento, né, Davi? É verdade. E Deus tem guardado ele. Graças a Deus tem guardado ele, a irmã Virgínia, a sua família. Deus abençoe, meu pastor. A palavra é confiar no Senhor Jesus. Em quem você está confiando hoje? Olha aqui, ó. A palavra diz aqui no Salmo 125. Aquele que confia em Deus, o Senhor, São como um monte de céu que não pode ser abalado. Mas continua sempre firme. Olha, irmão. Sempre firme. Não é que vai ser abalado. Não pode ser abalado. É claro que nós temos nossos medos, a nossa fragilidade. É que nós somos seres humanos. É, somos seres humanos. Mas abalado não, irmãos. Abalado não. Nós temos que sempre confiar no Senhor Jesus, tá? Confiar no Senhor Jesus, porque é dele que vem o nosso socorro. Não é verdade? É o Salmo 91 que falou. Bem presente na hora da nossa angústia. É o Salmo 91. Ele chega, né? Isso. Sabe, irmão, eu vou falar pra vocês aqui. Tem momentos que a Liliana... Não tô falando do pastor Davi, não. Tô falando de mim. Manda as estrelinhas, irmão. A Liliana, né, dá um... Porque a gente fica preocupada, né? Eu tenho meus pais ali. A mãe tem 82. O meu pai tem 86 anos. A gente fica preocupado, querendo ou não. Porque eles são de idade, né? E... E a gente tem... A gente fica assim... Eu falo pro Davi, meu Deus, o que será assim quando, né... Deus o livre. Claro que eu posso ir antes do que eles ainda, mas... Como será, né? Minha vida sem eles, né? Porque nós somos muito família, né? Nós somos aqueles filhos de estar na barra da saia mesmo. Né? Igual antigamente. A gente casou, mas... Assim, uma meia-noite, meia-noite e meia, mamãe liga, né, Davi? Todos os dias. E ela mora três casas da minha. É... Pra gente conversar mais um pouquinho. Durante o dia a gente já conversou um monte, mas a gente tem que conversar o final da noite ali. E pedir benção, né? Então, assim, eu tenho esse costume desde criança e nossos filhos também tudo são assim, porque a gente criou eles assim também como a gente foi criado, né, Davi? É verdade. Então, assim, a gente sente um pouco, assim, de medo, né? A gente sente aquela angústia, às vezes, no dia ou em algum momento do dia. Mas eu aprendi uma coisa. Quando esse sentimento vem, eu já expulso em nome de Jesus. E começo a clamar o sangue de Jesus. Porque eu não quero que isso entre no meu coração e tire a minha paz do meu dia, a minha alegria do meu dia, né? Então, assim, eu sempre falo assim que a Liliana é muito... Sempre alegre. Você sempre vai ver a Liliana dando risada, sorrindo, brincando. Eu sou muito brincalhona, muito amorosa, muito brincalhona, muito, né, de sorrir, muito de conversar alto, porque eu sou mineira. Né, pastor? Davi conversa baixinho. A Liliana não. A Liliana é conversar alto. Então, assim, a gente fica com essa angústia. Mas aí me vem, assim, aquela força que eles chamam Espírito Santo e me impulsiona a expulsar essa angústia, esse medo, essa tristeza, né? E aí, logo, assim, minutos de segundo, já passou. Isso chama confiar. E saber o Deus que você tá clamando. É. Isso eu conheço bem. Porque eu, desde criança, jamais o deixarei por coisa alguma. Nem por dinheiro, nem por fama, nem por amizade. Por nada, Davi. É isso aí. A palavra diz, voltando a palavra aí, irmãos. Nós estamos falando sobre a palavra hoje. Estamos falando sobre confiar no Senhor Jesus. Você tem colocado a tua confiança no Senhor? Você tem acreditado que Deus vai resolver o teu problema? Olha, irmãos, a diferença de estar com Jesus é o seguinte. Quando você está com Ele, você pode estar na tribulação, pode estar no barco, entrando água até pelo barco, entendeu? Só que Jesus estando no barco, fica tranquilo. Tranquiliza o coração que no momento certo Deus vai mandar o socorro. É verdade. Porque a palavra diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. E Ele sempre está conosco. Então Ele está contigo aí onde você está. Aonde você está? Na sua casa, no seu trabalho, igual a nossa prima ali em Campinas, né? Marileuza. Marileuza está ali trabalhando, mas está ali assistindo. No seu trabalho, na sua casa, dentro do teu carro, aonde você for, Jesus está com você. Não pensa que você se esconde do olhar dEle. Porque Ele enxerga até na profundeza do mar, a tudo que tem. É. Você imagina se Ele não vai enxergar agora aqui. É verdade. Um abraço para... Pode falar, meu amor. Pode falar. Deus vê tudo, tá, gente? Ele está contigo aí onde você está. Ele está com você nessa guerra, nessa luta, nessa tribulação, nessa enfermidade. Não pensa que Deus te abandonou. Ele não nos abandona. Quem abandona Ele somos nós. Mas Ele não. Ele sempre está conosco. Eu quero deixar aqui um abraço para Andressa Assumpção. Paz, querido, saudara de vocês. Sabe quem é? Quem que é Andressa Assumpção? Gente, nós estivemos cantando lá em Santa Catarina com esse casal maravilhoso que é Andressa. Andressa, vocês estão onde hoje? Põe a cidade aí para nós, meu amor. Onde você está? Santa Catarina. Nós estivemos com ele. Me lembro o nome da cidade, Andressa. Não, não é Brusque, não. É uma cidade anterior... Mas eles só passaram, eles não foram só para me lembrar. Não, eles eram, acho que, presidente da juventude. Eu acho que era isso, né, Andressa? Manda aí para nós, meu amor. Um abraço para o Gilberto Pereira. Um abraço para vocês, irmãos. A volta por aí. O José Itamar Alves. O pastor José Alves da Estrela. Rio Grande do Sul. O pastor José Alves. O amigão, o pastor José Alves. O abençoe, querido. Um abraço aí. Lá do Rio Grande do Sul. São do Dijeno, Liana. Ah, lembrei, lembrei. Lembrei, claro. Casal top, abençoado. Tinha um filhinho pequeno que hoje está um moço. É verdade. Um abraço para Andressa, para a família, para o esposo, para todos que estão assistindo a gente. E ela hoje está onde? Hoje você está onde, Andressa? Deve ser só no Dijeno. Ela colocou. Líderes de jovem na época, né, Andressa? Isso mesmo. É isso mesmo. Acho que, se eu não me engano, foi num ginásio, o congresso. Foi isso, Andressa? Me lembra aí que foi um tempo atrás. É verdade. Um tempo atrás. Agradecer aos irmãos que estão mandando as estrelinhas. Irmão, você pode mandar as estrelinhas para nós, tá? Você está abençoando o nosso ministério. É só você mandar a estrelinha aí, ó. No rodapé está aí a estrelinha. Clica ali, ali vai dizer como que você pode mandar. E vai vir novidade aí do QR Code de vocês, né? Vai vir. Logo, logo vai vir, vai sim. São estrelinhas, irmãos. São valores mínimos, assim. Porque para você, talvez seja... Você vai lá, mas é tão pouquinho, é tão pouquinho. Ó, 150 estrelas, irmãos. É R$5,08. Olha só. Se você mandar 150 estrelas para nós aí, você está abençoando o nosso ministério. Você vai pagar R$4,90? R$4,90. É isso aí. R$4,90. É isso mesmo. É, 325 estrelinhas, R$27,90. É isso aí. Você mandou a estrelinha, você está abençoando a gente. Não é um valor exorbitante, mas um montante nos ajuda, né? É verdade. Nos ajuda, né, Liliana? Tem abençoado o ministério aí, né? Tem abençoado. Tem ajudado a nós poupar uma mesa. Pode acreditar. O que está mais aí, Liliana? Gilberto, né? Gilberto Pereira? Gilberto Pereira, lá de Timbó Grande. Ah, estava com a gente agora lá no congresso que nós passamos lá, né? Isso aí, isso aí. Um abraço, Gilberto. Deus abençoe você e a família. Foi o centro de eventos. A Andressa falou aqui que nós estivemos lá em São Nogueiro. São Nogueiro. E no centro de eventos. Isso mesmo. Santa Catarina, é isso aí. Isso mesmo, isso mesmo. Paulo Roberto, a paz. Manos, abraço do pastor Paulo. Um abraço, pastor Paulo. Deus abençoe vocês com a família. Jaime e Mariana dos Santos. Boa tarde, casal. Deus abençoe. Trindade, Paraty. É isso aí, né? E o dia de janeiro. Ó, tivemos em Paraty, né, Davi? Tivemos, sim. Eita, coisa boa. Uma chuva que tava, Davi. Tava mesmo. Verdade, verdade. Liberaci Rosa. A paz do senhor, casal abençoado. Peço oração para meu filho José, Laurici e a família que estão se recuperando da Covid. Quero ouvir o hino Solidão com o Davi. Olha aí, Lira. Opa, sou mesmo. Será que eu me arrendo a letra? Em breve, o Rodrigo Ribas. Em breve, vamos marcar para vocês virem louvar o senhor aqui. Esse casal abençoado aqui em continuo. Vamos sim, Rodrigo. Tevemos lá. Pensa numa igreja maravilhosa. Pensa, Davi. É. Um dia de semana cantamos, pastor maravilhoso, igreja. O Mão Rodrigo é um fã nosso, gente boa demais. É, falei, que benção. Obrigado, Mão Rodrigo. Um abraço, Mão Rodrigo. Boa tarde de domingo. Pelo incentivo das estrelinhas e tudo mais. Aí, tá nos abençoados. Meu amor, vamos ler o Salmo 91? Vamos. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Vamos fazer uma oração, né? Vamos louvar? Hoje ou não? Vamos, claro. Enquanto os irmãos vão distribuir essa estrelinha para nós. Não vou levar a letra, será que vai? Cantar um pedacinho só e cantar um ícone para preparar. Dá uma palinha, né? Tá certo, pastor. Vamos lá. O Salmo 91 diz assim, irmãos. A pessoa que procura segurança no Altíssimo e se alegra na sombra do Protetor Todo-Poderoso pode dizer a ela. Ó Senhor Deus, Tu és o meu Defensor, o meu Protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Olha aí, ó. Confiar no Senhor Jesus. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Olha só, é o que está acontecendo no dia de hoje, né? Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A felicidade de Deus em proteger é como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite nem do assalto durante o dia. Não terá medo de peste que se espalhe na escuridão nem dos males que se matam no meio-dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não poderá sofrer nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o teu Protetor e o teu Altíssimo o seu Defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Olha que coisa maravilhosa. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou o Deus o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhe darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Que maravilha! Esse é o Salmo 91, um Salmo muito conhecido, né? Mas fala aqui em nós confiar no Senhor. E a palavra hoje para você nessa tarde é confia no Senhor Jesus. Acredite no Senhor Jesus. Se o teu problema nessa tarde aí é o desemprego, é a doença, quem sabe é um problema sério na família, confia no Senhor. Passa uma oração nessa tarde junto com a gente. Nós estaremos orando daqui a pouquinho. Agora eu vou cantar um louvor com a minha esposa Liliana. E daqui a pouquinho estaremos orando por você e pra você. E eu quero dizer pra você uma feliz tarde aí. Vamos lá agora, vamos cantar um louvor. Deixa eu só pegar a cópia aqui na passagem. Deixa eu pegar o meu violão aqui. Deixa eu pegar o meu violão. Tá. Deixa eu só entrar aqui porque a minha rede... Como é que é? A rede da internet? É. Tá querendo... Enquanto a Liliana tá procurando ali, quero falar pros irmãos que na quarta-feira vão ter o nosso programa aí, Irmãos Viana, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, pela TV Viana. E é um programa de frente com a palavra. Nós estaremos ali, eu e o pastor José Carlos, falando algumas coisas sobre a palavra de Deus. E eu gostaria que você estivesse com a gente e compartilhasse. E essa live de hoje, compartilhe também, tá? Que chegue em muitos lares aí, pras pessoas ouvirem essa palavra que nós temos que ter confiança no Senhor Jesus. Não é verdade, meu amor? É verdade, pastor David. Então vamos cantar, meu amor? Já achou aí? Já achou? Não, achei, mas eu ia arrancar um jeito aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que nós vamos tocar aí? Vamos pegar mais baixo um pouquinho. Vamos cantar só um pedacinho que o irmão pediu ali pra cantar o Solidão, né? Sozinho, a procura de paz. É isso aí, então. Isso, solturei? Na minha vida, fiquei sem saída, gritei por socorro, e uma voz distante eu pude ouvir. Era a voz do meu Deus que falava comigo, meu filho eu estou contigo, nunca te abandonei. Então eu corri para seus braços, a ele eu contei meus fracassos, então pedi adeus, me dê a sua mão, me ajude a caminhar. Meu Deus, eu não consigo mais andar sozinho, por essa estrada cheia de espinho, só tu pode me ajudar a caminhar. Meu Deus, não me deixe aqui sozinho, pois eu preciso tanto do teu carinho, minha vida não é nada sem você. Aí ó, é confiar em Deus. E o Igor, você acabou parado? Estou contigo? Estou contigo, dos irmãos de Ana aí, né? Vamos cantar aqui, um pedacinho aqui do... Estou contigo. Quando isso você vai deixando as suas estrelinhas aí, irmão? Vai deixando eu pedir de oração. Para nos abençoar e seu pedido de oração. Vamos lá. Confiar no Senhor, irmão. Deus se levanta do trono e vem te ajudar. Quando a sua cruz ficar difícil de levar, Deus vem e te ajuda a carregar. Quando a sua fé se abalar, Deus vem e as suas forças se acabarem. Quando você diz, estou perdido, Jesus Cristo diz assim, estou contigo. Estou contigo. Nos momentos difíceis da vida, estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo. Estou contigo. Nos momentos difíceis da vida, estou contigo. Se passares pelo fogo, filho, estou contigo. Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo. Maravilha! Deus abençoe, irmão. Minha esposa, a hora aí por esse povo, por nós. Amém. Glória a Deus. Desejamos um feliz domingo para vocês. Feliz tarde de domingo para todos vocês. Os cultos sejam abençoados nas igrejas. Que sejam muita bênção. Olha, mas alguém mandou estrelinha para nós, Liliana. Não sei quem foi. A irmã Irene Matzin entrou aí, né? A irmã Irene entrou aí. Deus abençoe a irmã Irene também. É uma grande incentivadora aí dos irmãos Viana. A irmã Irene manda... Uma grande ofertante também. É verdade. E tem abençoado o Ministério dos Irmãos Viana. Obrigada, minha amiga. A irmã Irene, também o irmão José. Que tive a honra, o prazer de conhecer ali em Santa Catarina. Em... Brumenau, né? Brumenau. Brumenau. Que Deus abençoe a sua vida. Amo vocês. Está sempre na minha oração. Beijo. Uma tarde de domingo. Maravilhosa. Para vocês, casal maravilhoso, né? Você pode ler o pessoal que entrou, meu amor, para nós orar. Podemos. Irmã Terezinha, que voz linda. Obrigada, irmã. Deus abençoe você. E continue orando aí pelo Ministério da Viriliana, né? Pelas nossas gargantas, a nossa voz. É verdade. Quero que o Senhor nos dê cada dia mais aí um são no louvor e na palavra que nós estamos aqui falando para vocês. O irmão Rodrigo colocou aqui. Quero agradecer a Deus pela participação dos irmãos, né? Que participaram da grande campanha aqui, onde Deus tem alcançado duas almas a qual estão se preparando para se batizar, Davi. Olha que coisa linda. Olha que benção, pastor. Verdade. Nós tivemos lá esse trabalho. O que ele falou mais de amor? Naquela linda campanha que fizemos, sobre tua palavra lançada, a rede é a confiança em Deus. Devemos confiar sempre. Verdade, irmão Rodrigo? Essa foi a campanha, então. Sobre tua palavra lançarei a rede. Sim. Entendeu, irmão? Nós tivemos lá numa quinta-feira, se não me engano, no dia da semana. Sim. Onde nesse trabalho todo, Jesus salvou duas almas. Olha que maravilha. Vão ser batizadas nas águas. Estão sendo preparadas já para ser batizadas. Isso é o fruto, né, Davi? É verdade. Isso é o fruto. É um, como que eu vou dizer? É um segredo de Deus com a vida de algumas pessoas. É verdade. Porque o Zé Carlos e o Davi sempre falam nas viagens que eles vão, lança a rede, pega o peixe, mas quem tem que cuidar, quem fica aí. É isso aí. Porque nós viemos embora, né? E os irmãos ficam ali cuidando das almas que a gente, para a honra e glória de Jesus e a alegria nossa, ganhamos para o reino dos céus, né? A irmã Irene colocou. Paz do Senhor. Estamos assistindo. Peço oração, pois estou com... está enferma, né? A diabetes chegou a 600. Ô, Jesus. Meu Deus, irmã Irene. Vamos orar. Vamos orar assim, né, Leandro? Irmã, a diabetes chegou a 600, mas o nosso Deus, ele tem o poder de, nessa tarde, colocar a sua diabetes ao chão, curar você. É. Viu? É só você acreditar. Nós acreditamos. Acredite aí no milagre que eu estou acreditando aqui, né? E a palavra diz que dois ou três concordam. A segredo de qualquer coisa. Será feito. Então, receba a tua cura aí nessa tarde, receba o teu milagre, em nome de Jesus, você vai ser curada hoje, para a glória de Deus. Amém, irmã Irene? Vamos orar por você, sempre orando por você e pelo seu esposo e sua família. Irmão Jaime, em suas orações, lembre desse nome. Irmão Jaime. Amém, irmão Jaime. Vamos orar assim. Irmão Rodrigo Ribos, obrigado pelas estrelinhas aí, que você mandou para a gente. Deus abençoe você e toda a sua família. Meu amor, vamos orar agora, nesse momento. Pode orar aqui. Vamos orar que nós ainda vamos preparar um almocinho, né? É, isso aí. É, ora pela irmã Irene, para Jesus curar ela, para o irmão Jaime, para todos que estão precisando aí, né? Gente, vamos orar aí pelo irmão Jaime, pela irmã Irene Maxine, tá? Tá aí com a diabetes 600, mas vai baixar em nome, vai ser curada, irmã. Em nome de Jesus, eu creio. Receba a tua cura. Nessa tarde de domingo, eu decreto em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que você vai ser curada. Amém, eu também. A gente está sendo curada em nome de Jesus, amém? E também, irmão Jaime, irmão Jaime, essa enfermidade aí, que está aí te assolando, ou algum problema no serviço, no emprego, no casamento, na família. Deus está, entrou já, está não, Deus já entrou com providência para a tua vida. Amém? Irmão Rodrigo, estaremos sempre orando por você. Obrigada pelo carinho de receber aí os irmãos Viana, né? Trataram eles aí com muito carinho, fiquei sabendo aqui, né? Deus abençoe a vida de vocês. Todos os irmãos que entram na live, a nossa prima Marineuza também, ali de Campinas, né? Marineuza, Biana, está ali na... Marileuza. Marileuza, né? Que está ali assistindo a gente. A irmã Fabiana Andriassi. A irmã Fabiana Andriassi, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar orando também. Aliás, nós vamos orar por todos que entraram nessa live. É isso aí, meu amor. Vamos declarar a vitória, a cura, né? A libertação para a vida de vocês. Portas de emprego aberta. Amém? E ó, uma boa tarde de domingo para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração de vocês. Vamos estar orando agora. Senhor, meu Deus, aqui estamos na tua presença nessa tarde de domingo. Sim, meu Pai. Senhor, muitas pessoas entrou ali pedindo oração, outros agradecendo, outros participando. Mas em especial aqui, nós vamos colocar aqui a irmã Irene, também o irmão Jaime e também o irmão Rodrigo. Senhor, entra com providência. Entra mesmo, João. Para essas pessoas. Pessoas, já entra com providência nessa tarde de domingo. Pura, passa o milagre. Senhor, entra com a cura ali para a irmã Irene na vida dela, no corpo dela, Senhor. Nós decretamos a cura e a libertação para a vida da tua serva. Também abençoe o irmão José, o esposo dela. Guarda com o teu sangue a sua família. Também o irmão Jaime, Senhor. Guarda ele com o teu sangue a sua família. O que ele estiver passando ali, Senhor. Dá aí, Senhor, a libertação, a cura, a vitória. Senhor, entra com providência na vida dele. Também o irmão Rodrigo, ali de Curitiba. Guarda ele com o teu sangue, a sua família. E todos os irmãos. Irmã Andressa também, a sua família. Todos, Senhor. A Maria Neusa que está ali trabalhando. Guarda ela com o teu sangue. Guarda a sua família. Guarda a cidade de Matinhos com o teu sangue, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa igreja de Matinhos. Todas as igrejas de Matinhos. Os pastores, as suas esposas, as suas famílias que estão aí, Senhor. Na frente das igrejas, trabalhando para a tua obra, ganhando almas. Senhor, guarda eles com o teu sangue. Também abençoa o nosso pastor Odaira, a irmã Regina, a nossa igreja de Matinhos, nossos obreiros, as suas esposas, a sua família, as irmãs do circo de oração, a juventude, as crianças, os adolescentes. Fica conosco nessa tarde de domingo. Guarda-me com o teu sangue. Guarda o meu esposo, meu filho, a minha família. Família Viana, guarda eles com o teu sangue. Cobre-nos com o teu sangue, Senhor. Fica conosco e continue nos abençoando. Em nome de Jesus, dá-nos um almoço aí, Senhor, abençoado. Em nome de Jesus, amém. Em tempo ainda, quero deixar um beijo para minha mãe, para minha irmã, para meu cunhado, para todos que estão assistindo, para a nossa família Viana aí, né? Beijo, família Viana. Beijo, minha sogrinha, irmã Elvira, minha cunhada Mara, Maristela, Erdolino, José Carlos. Amo vocês. Sidney, meu Deus, se eu for falar o nome todo mundo aqui. Ah, mas eu vou esquecer de alguém. Amo, 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 Juan, Frank, toda a família. A sogra, o sogro que está lá, né? Deus abençoe. E parabenizar aqui, ainda que seja no finalzinho, mas estamos em tempo ainda, o meu sobrinho Juninho Viana, que é o nosso maestro. Ah, ele está completando 20 anos. Um abraço, Júnior. Fala, Davi, não pode. Ouve, pode falar, não pode falar sobre mulher. Não, é 20. 20 mais 20. Pronto. Um abraço, Juninho Viana, com saúde aí, você e sua família. Beijo, meus filhos, Deus abençoe, parabéns. Beijo. Que tenha um domingo aí, ó, top, possa comer bastante bolo, bastante docinho, salgadinho, sei lá, tainha, né? É, tainha. Vai ser tainha. Deus abençoe. Amo vocês. Bom, até o próximo aí, Deus abençoe. Tá quarta-feira, programa Irmãos Viana, direto com a palavra. Um abraço pro Kelo, que chegou agora aí, que é o Lourenço. Ô, Kelo, Deus abençoe. Beijo, beijo pra sua esposa. A irmã quem? Oriza? A Maurícia vai estar com a gente. Oriza, Deus abençoe. Kelo, ó. Valeu, Deus abençoe, moço. Um abraço. Beijo pra vocês, ó. Coração de Liliana.